Vida e Saúde de volta! Estamos falando sobre o bruxismo neste programa. A doutora Patrícia Almeida é a nossa dentista convidada. Ela fala muito bem, ela fala suave, ela explica. É professora, né? Professora dos seus pacientes. Ai, sou! Sou! Gosto! Porque é importante a gente entender o problema. Sim. Porque eu acho que quando a gente entende, a gente busca o tratamento. Como o texto da Bíblia que eu li hoje, né? Sobre a lei e a gente obedecer com amor. A gente só consegue aderir a um tratamento de verdade, porque às vezes a gente paga caro no tratamento, mas não faz direito. Isso acontece. Porque não entende o problema envolvido. Isso acontece. Então, olha, queria que você aproveitasse esse Vida e Saúde aqui junto com a gente hoje. Estamos falando sobre o bruxismo e ele vai afetar outras áreas da sua vida. Ninguém é feliz com dor de cabeça todo dia, doutora. Não, não é. É horrível, gente. Ninguém é livre, se sai para comer com os amigos e faz aquele barulhão e vira motivo de chacota ou você fica preocupado. Você fica sem graça, você fica retraído ali. Não é bom, né? Vamos tratar? Agora, quando chega um problema, doutora, a gente é inevitável se perguntar, né? Por quê? Por que que eu tenho? Aí eu descubro que minha mãe também tinha, né? O nome bruxismo é um nome já que remonta a séculos passados. Sim, exato. Vem da época em que as pessoas realmente apertavam os dentes até ficarem totalmente desgastados, pretinhos, como de bruxas. Exato. E a gente não quer chegar lá, mas a gente precisa entender por que que a gente pode estar apertando esses dentes fazendo bruxismo, doutora. A gente tem aqui alguns fatores de risco. A gente desenhou assim, nesses dentinhos aqui. Vou trazer esse primeiro aqui. A própria genética pode estar... Associada? Associada. Bom, em alguns casos, sim. Gente, como isso? Por exemplo, o seu pai teve, a sua mãe teve. Você provavelmente, se você não tiver um estilo de vida adequado, ter uma condição que você consiga associar a calma em todas as nossas situações do dia, você pode sim desenvolver. Porque o seu pai e a sua mãe já tem. Tá. Então, normalmente, é aquela pessoa um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa, preocupada. É aquela pessoa... É um perfil? É um perfil. É aquela pessoa... Eu não digo um pouco preocupada, sim. É aquela pessoa que fica um pouco mais preocupada com tudo. É aquela pessoa que fica tensa, uma pessoa mais rígida. É uma pessoa que, assim, é muito metódica. Eu vou... Estou falando isso porque eu sou assim. Metódica. Você é uma pessoa ansiosa, então você não espera acontecer amanhã. Você já quer que aconteça tudo hoje. Então, você já acorda daquele jeito. Então, isso é um fator. E isso passa de pai para filho, né? Passa de pai para filho. Não tem o que fazer. Vamos dar uma olhada nesse outro fator aqui, ó. Vem cá. Ó. A gente tem aqui o estresse e a ansiedade que... Aliás, doutora, chegou uma interação sobre isso. Eu quero trazer aqui a Gisele Veiga perguntando se o bruxismo pode ter... Perdão, Gisele é o nome dela. O bruxismo pode ter relação com a ansiedade? Ela está perguntando. Tem total relação. Relação de total, tá? Quando você tem uma vida que você tem uma ansiedade ali, um estresse, você trabalha, você trabalha já naquele meio que é estressante, você está no trânsito toda hora, você não tem horário para nada. Sabe aquela vida que você não tem uma regra? Você pode sim desenvolver o bruxismo. Ele não vai começar com o bruxismo, tá? Ele vai começar com uma dor de cabeça mais frequente. Ele vai começar com você acordando de manhã com isso aqui muito cansado. Depois você pode até ouvir se isso, se você não tratar, se você não ir atrás de um tratamento adequado, você vai começar a notar que você mesmo à noite acorda ouvindo o barulho do seu dedo. Isso é muito ruim. Ah, o cônjuge também pode notar, né, doutora? Nota. De repente quem dorme do lado está ouvindo você fazendo os barulhinhos à noite, os pais podem... Aliás, criança também pode ter bruxismo? Pode. Criança tem bruxismo. O bruxismo que a gente trata ali na criança, ele é um pouco diferente do adulto. Por quê? Porque o fator bruxismo na criança, eu não vou falar para vocês que é 100% associado ao estresse, tá? Mas é ali 75%. É naquele meio que a criança vive, é aquela criança que sempre é... Talvez esteja sofrendo uma pressão, né? Talvez esteja sofrendo uma pressão dos pais, ou aquela criança que é muito agitada. As telas hoje em dia estão contribuindo muito para isso. A gente está tentando de todo modo fazer com que as crianças não tenham tanto acesso a telas, mas não é tão possível assim, porque todo pai dá o celular e isso vai acontecendo. A criança está demorando mais para dormir, isso acontece muito. Quando a criança tem bruxismo, a gente vai ter que olhar esse quadro todo que acontece na casa, desfragmentar tudo aquilo, e aí sim ir tratando. Como a gente trata uma criança? Ela não vai usar a plaquinha. Por quê? Ela está em fase de desenvolvimento, ela está crescendo, a plaquinha contém. Como ela vai usar? A gente vai fazer com que ela tenha tratamentos ali, à base de plantas, para ver se ela consegue... Está uma acalmada. Se acalmar mais. Mas aqui no caso de um adulto, a gente tem estresse na vida, gente. Não tem como viver... Tem coisas que a gente controla, tem coisas que estão além do nosso alcance, né? Mas a gente pode... Eu acho que adultos aqui vão, de repente, precisar de uma atenção na área de terapia, da psicologia, ou também lançar mão de hobbies, ou atividades para relaxar. Atividade física. Atividade física, por quê? Porque a gente tem que lidar com esse estresse. Essa é a verdade. Como que a gente vai atacar? É assim, ó. Quando você é adulto, você tem que fazer uma atividade física para você liberar a energia que está presa, tá? Todo mundo fala assim, nossa, não é tão fácil de fazer atividade física todos os dias, também não gosto tanto, eu sou uma dessas que não gosto tanto, mas tudo bem. É assim, quando você tem um estresse associado, você vê que a sua vida é um pouco mais agitada, você, infelizmente, tem que tirar um espacinho para você ou fazer uma caminhada, ou fazer uma natação, ou fazer qualquer coisa que você goste, para aliviar aquela adrenalina e aquele estresse que você acumulou durante o dia. Se não, à noite, você vai ter esse problema. Gente, próprio sol, tomar sol ajuda a relaxar. Então, você pode escolher aí o que é que te faz baixar um pouquinho essa tensão. Agora, outro fator de risco, doutora, que a gente precisa comentar, seriam medicamentos, que ajudam também a tensionar um pouquinho mais, a contrair a musculatura. Hoje em dia, a população está tomando muito mais medicamento, né, gente? É para colesterol, é para triglicérides, é pressão alta. Esses medicamentos, é muito raro eles fazerem uma associação para piorar o bruxismo. Mas, tem alguns medicamentos para ansiedade, até mesmo para depressão, que eles, infelizmente, acabam agravando esse problema. Não vou dizer que é todos, vou dizer o seguinte, quando você toma esse medicamento e você tem outras medicações que você também está tomando, o seu médico tem que saber. E o seu dentista também. Porque algumas dessas medicações, principalmente para a ansiedade, ela causa esse tipo de tremor muscular, tá? Então, esse tremor muscular, ele acaba piorando o bruxismo. Então, não é para vocês pararem de tomar remédio, a gente tem que tomar. Só que você, o dentista, ele tem que saber disso, porque ele consegue estar compensando você. Ele conversando com o seu médico, dá para a gente falar, olha, vamos tentar esse medicamento, esse outro, tem algum outro que não faça tanta associação? Porque se você não descobre isso, você vai ficar daquele jeito e aí a coisa vai piorando e nada melhor e você acha que um problema está causando o outro e fica terrível, tá? Muito bem, olha, esse último aqui, doutora, tem a ver com a má oclusão. Pois é. Eu queria que você explicasse primeiro o que é má oclusão que pode levar ao bruxismo. Bom, a má oclusão nada mais é do que quando você tem... Ó, os dentes normalmente é para eles serem assim, retinhos, alinhados, ó. A gente consegue ver aqui? Alinhado, bonitinho. Que quando ele encaixa no de baixo, ele faz exatamente essa função aqui, tipo chave e fechadura, tá vendo, gente? Encaixa o outro. É um encaixe perfeito. E aqui também ele fica encaixadinho. Fica lindinho. Esse daqui fica um pouquinho mais para baixo e esse daqui ele tem que ficar realmente para dentro, tá? Isso daqui é uma oclusão perfeita, tá bom, gente? De todos os dentes. O que é uma má oclusão? Má oclusão é qualquer coisa que não seja exatamente isso. Dá um exemplo aí para a gente. Um exemplo é isso. O paciente morde desse jeito aqui, ó. Ou ele morde aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ou ele morde aqui. Ah, para frente. Tá? Para frente e a parte de baixo. Para frente, exatamente. Peraí, assim a gente não está conseguindo... Consegue enxergar? Olha lá, assim, ó. Essa mordida. Consegue ver? Tá vendo? E aí a gente percebe que a lateral está toda realmente prejudicada. Toda para fora. Outra coisa. Aqui a gente está falando de um conjunto de mordida. Mas a gente pode ter um único dentinho. Por exemplo, esse dentinho aqui, ó. Para fora. Esses para dentro. Aqueles todos apinhados assim. Então tudo isso pode levar ao bruxismo? Pode. Por quê? Porque o seu organismo ele vai tentar uma mordida mais confortável. Ele vai buscar isso aí. Ele não vai conseguir morder topo a topo ali. Porque vai doer. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Só que ele fazendo isso daqui, você vai fazer... Você vai fazer consciente. À noite ele vai fazer isso aqui. Entendi. E aí ele vai desgastar seu dente. E vai doer. E vai doer. Vamos dar uma olhada agora em algumas doenças relacionadas ao bruxismo. A gente tem algumas doenças... Tá aqui na tela, doutora. Vamos chegar mais perto aqui. Porque... De repente o estresse pode ser um causador do bruxismo. Mas também pode ser ao contrário. Ele pode se tornar um... 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 ponto de partida, né? Também um transtorno de ansiedade, a má oclusão, apneia do sono e síndrome do dente rachado. Aqui pode até ter fratura mesmo. Sim. Quando a gente fala da síndrome do dente rachado, que a gente diz, é exatamente o agravamento do bruxismo. Isso é uma causa. Mas você também pode ter feito um tratamento de canal ou algum outro tratamento que deixou seu dente um pouquinho mais frágil, que ele tinha uma cárie muito grande. E aí, o pouco de aperto, de encostar um dente no outro, vai fazer com que ele rache. Tem casos tão graves que você consegue... você perde o dente, você perde o elemento ali. Que o apertamento é tão forte, a carga é tão forte. Você vai falar assim pra mim, ah, doutora, mas o dente não foi feito pra segurar a carga? O dente não foi feito pra triturar? Por que que é? Eu não mordi nada de duro, não mordi uma pedra, não mordi nada disso. A gente que acorda com o dente quebrado à noite. Exato. Pra vocês verem o tanto que é forte essa musculatura aqui. Então, essa musculatura é capaz de fazer com que o seu dente encostado no outro com frequência, com uma tensão frequente, rache. E aí, quando a gente perde o dente, talvez seja porque a pessoa já tentou, já fraturou várias e várias vezes. Várias vezes. A fratura, assim, quando o dente fratura aquela parte da coroa, aquela parte bonitinha, a gente consegue resolver na maioria das vezes, né? A gente consegue reabilitar aquela boca. Agora, quando o paciente acorda, isso não é difícil de acontecer, viu gente? Aconteceu com o meu marido, tá? Você acorda de manhã e o seu dente você tá sentindo uma dor insuportável. O que que aconteceu? Fraturou a raiz. A carga foi tão forte que foi decipada lá dentro. fraturou e rachou a raiz no meio. Aí não tem o que fazer. Aí a gente perdeu o dente e vai ter que fazer o implante. Assunto pra outro programa que eu quero trazer aqui com certeza, mas agora eu queria falar de solução, doutora. Vamos falar. Eu tô percebendo que o bruxismo talvez seja mais comum do que a gente imagine e talvez até do que você receba no consultório, porque muita gente pode estar com bruxismo e tá levando a vida até que um belo dia vai ter esse problema mais grave. Sim. Como é que a gente faz pra prevenir esses problemas mais graves do bruxismo? Na verdade, é sim. E pra cuidar do bruxismo também, claro. Quando você tem um acompanhamento com o seu dentista que já te conhece há muito tempo, ele mesmo vai notar que o seu dente tá ficando mais curto. Isso acontece lá no consultório, tá? Então eu consigo notar que o paciente tá com o dente um pouquinho mais curto e aí a gente fala, olha, vamos prestar atenção, vamos ver se você tá acordando com dor, vamos ver se o seu marido fala que você tá rangendo, o que que tá acontecendo. Aí ele volta normalmente na próxima consulta falando que aquilo tá acontecendo. Vamos entrar, começar o tratamento. Como a gente começa o tratamento? Primeiro protegendo os dentes pra evitar com que eles se fraturem daquele jeito. Eu tenho uma interação aqui que chegou que eu quero trazer na tela aqui. Vamos ver se a doutora Patrícia pode ajudar. Anitta Bretas tá dizendo, cheguei a perder um dente por conta disso. Hoje uso a plaquinha e ajuda realmente. Ajuda. Que plaquinha que a Anitta tá falando, doutora? Bom, a Anitta tá falando de uma plaquinha meio relaxante. Essa plaquinha, ela é rígida, ela é uma plaquinha em acrílico dura. Vocês vão me perguntar, doutora do céu, como essa plaquinha é dura, como essa plaquinha me incomoda. Eu achei que fosse uma plaquinha mole, que nem um chiclete, que eu ia ficar mais confortável. Não quero usar isso. Inclusive, tem gente vendendo na internet assim. Tem gente vendendo na internet. Gente, vamos falar agora de uma coisa, vamos falar como que essa plaquinha funciona. Que isso é uma coisa que eu sempre gosto muito de explicar pro meu paciente. Por que que vocês tem que usar uma plaquinha que é dura, tá? Por causa de dois motivos. Primeiro, a plaquinha dura, ela vai proteger o seu dente. Ela vai proteger evitando que você destrua exatamente a coroa dele. Segundo, ela vai fazer uma desprogramação neural. Doutora do céu, o que que é isso? O nosso músculo, ele tá acostumado a morder ali e ao redor do dente tem uma coisa chamada ligamento periodontal. O ligamento periodontal, ele é como se fosse vários elásticos. Sabe aqueles elásticos de calça? Ele fica ali perto do dente, segurando ele no osso. Quando você aperta um dente no outro, por isso que você não sente aquela dor terrível, porque ele consegue fazer uma dissipação de carga. Quando a gente usa a plaquinha de bruxismo, que é aquela plaquinha mais rígida, a placa mio-relaxante, que foi feita pra isso, você vai falar pro seu organismo que ele não pode ficar apertando, apertando, apertando toda hora, porque você está, você está fadigando aquele músculo. Quando você usa uma plaquinha mole, você vai estar dando um feedback pro seu organismo que aquilo está gostoso. É um estímulo. Aquilo está mole. Exato. Então, você vai apertando mais. Então, a plaquinha mio-relaxante, ela vai fazer uma desprogramação neural. você vai morder uma vez, tanto é que a plaquinha não é daquele jeito. Você foi, comprou a plaquinha e vai pra casa. Tem todo um tratamento. Você tem que fazer um uso de um relaxante muscular, na maioria das vezes, um remedinho pra dor, porque incomoda nos primeiros dias se você só usar a plaquinha, porque seu organismo está acostumado a apertar. Chega uma coisa dura, como que vai funcionar, né? Então, a plaquinha, ela tem que ser rígida, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional, senão vai dar errado. E essas plaquinhas que você talvez esteja aí pensando em comprar pela internet podem até ser mais baratas do que o orçamento que o seu dentista te passou. Porém, elas não são no formato, cada um tem marcada dentária diferente, doutor. Isso é muito importante. Na verdade, essas plaquinhas que eu já vi na internet, elas funcionam assim, né? Pega ela, coloca numa água quente, você coloca na boca, elas vão ficar exatamente, mais ou menos, próximo do que é o seu dente. mas o problema maior é o material que ela é feito. Ela é mole. Então, ela vai estar agravando o seu problema, porque ela vai fazer com que o seu organismo entenda que está bom. Continua apertando aí. Vai continuar apertando. Ele tem que fazer uma sinapse contrária, falando que, epa, aqui está muito duro, não dá mais para fazer isso. Ah, ele para. Exatamente. É exatamente assim que o nosso organismo... Vamos mostrar, a gente fez aqui uma arte, não é uma plaquinha real, por esse tamanho aqui, doutora. Ó, a gente tem uma plaquinha aqui, vou mostrar para vocês mais ou menos como ela funciona. Essa plaquinha, normalmente feita para bruxismo, a gente coloca ela nessa parte de cima da boca, tá vendo? Por que a gente põe aqui? Porque eu já tive muitas perguntas dessas no consultório. Porque essa parte é maior, quando a gente coloca a plaquinha aqui embaixo, ela pode travar e aí dá errado. Ai, ai. O que a gente precisa? De uma plaquinha que acople todas as oclusais do dente. Ó. Então ela vai ficar totalmente encaixadinha. Exatamente. Tá vendo? Ela vai ficar encaixadinha e aí, quando o paciente ranger os dentes, ele vai estar protegendo os dentes de baixo e os dentes de cima. Vai estar protegendo os dentes de baixo, os dentes de cima e fazendo aquela comunicação neural que a gente nem imagina que está acontecendo. Está provocando aquele afastamento também dos dentes que você precisa, né, doutora? Então assim, essa plaquinha é de extrema importância. Não vou dizer que ela é única com relação ao bruxismo. Você tem que usar a plaquinha, você tem que tomar a medicação certinha por um período curto que o seu dentista vai te passar. Eu tenho uma interação, doutora, que eu quero trazer aqui porque eu não sei se de repente você vai ajudar. Olha, existe outro tipo de tratamento mais efetivo que a moldeira, ela apenas paralisa o problema e não cura, certo? É uma boa pergunta essa. Na verdade, não associa moldeira. Quando a gente fala em moldeira, vem aquele negócio mole. Pelo amor de Deus, não é isso. É uma plaquinha dura. Quando a gente tem o bruxismo instalado ali, normalmente você entra em crises, tá? Quando você está numa crise muito severa, nada vai te tirar do bruxismo se não for a placa e a medicação. Durante o tempo, durante a sua vida, você vai ter que usar essa plaquinha e vai tentar associar uma vida mais confortável, uma vida com menos estresse, fazendo atividade física para liberar aquela energia que você está tendo ali acumulada e tem que usar a plaquinha. Vai ter dias que você pode desgastar, você pode não usar a plaquinha hoje, amanhã, mas se você estiver na crise, se você deixar de usar a plaquinha, no outro dia ela não vai nem entrar no seu dente. Eu comecei falando, a doutora também trouxe aqui um testemunho pessoal, familiar, né? Eu comecei falando que eu era vítima do bruxismo, mas com tratamento e com todos esses cuidados aqui, é ir no dentista, é fazer uma massagem, é manejar esse estresse aí, é cuidar do problema de frente, mas também perifericamente. Sim. Controla, doutora. Controla. E a gente vive bem, sem dor. Eu me livrei de vários problemas desses que a gente mencionou aqui, vários, vários, vários. A gente controla, ele. E é muito bom a gente viver sem dor. Ninguém é obrigado e merece viver com dor, gente. Principalmente dor de cabeça, dor na boca, ninguém merece. Você tem que controlar. Só que pra isso acontecer, você tem que buscar a causa exatamente do seu bruxismo. E talvez, essa é a parte mais difícil. Quando é uma má oclusão, que também vou dar um testemunho meu, que a minha irmã, a doutora Priscila, tem, é mais fácil da gente ir atrás, porque você vai fazer um tratamento cirúrgico e vai resolver. Quando você não sabe de onde vem esse bruxismo, você não sabe se é um estresse, se é a sua vida, o que está acontecendo, é um pouco mais difícil. Mas nada é impossível nessa vida, tá? Então, a gente vai procurar e a gente vai conseguir viver bem e sem dor. Isso é o mais importante. Que bom, que bom ter a presença da doutora Patrícia aqui, não é? E você pode ter a presença dela aí mais pertinho de você também, acessando as redes sociais. A rede social, vamos falar aqui, a rede social que você tem aqui, que é arroba odontologia ponto almeida. Facinho, não é? Não tem Instagram? Pede pro seu neto acessar pra você. E sabe por quê? Porque lá ela posta conteúdos que vão te ajudar a cuidar melhor da sua saúde bucal. E ela vem, ela explica desse jeito aqui que a gente consegue entender um problema difícil, fica fácil de ser compreendido e quando a gente entende, a gente tem condições de tratar ele da melhor maneira possível. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima, a gente vai combinar aqui uns assuntos de implante, estamos precisando, você tocou aqui no assunto. Pode deixar. Mas até lá, a gente vai contigo nas redes sociais, tá? Sim. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum problema que tá passando com o dente, que não sabe, isso acontece muito lá no consultório. Já fui em vários dentistas, ninguém sabe o que é, pelo amor de Deus, me dá uma ideia, me dá uma ajuda, manda mensagem, ou eu, ou a doutora Priscila responde, que é a minha irmã. Então assim, você não tá desamparado. Legal. Fique tranquilo, pode mandar sua pergunta que a gente vai te ajudar. Muito, muito, muito bom. Obrigada, doutora, mais uma vez. A gente vai fazer um intervalo agora, mas a seguir, você acompanha o doutor César comentando sobre robôs industriais e segurança e saúde dos trabalhadores. Olha que assunto atual e necessário. E além disso, hoje tem receita por aqui de creme saudável de chocolate. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.